Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que 1.400 ocorrências foram registradas em 2020 no estado do Rio de Janeiro relacionadas à intolerância religiosa. Se a gente olha para a história, a gente vê uma série de conflitos e mortes que foram motivadas por esse tipo de intolerância. Ainda hoje, em 2021, presenciamos ataques a templos, agressões e até guerras justificadas pela fé e pela crença. O Papo de Juventude de hoje vai falar da importância do enfrentamento à intolerância religiosa e também sobre a importância de conscientizar a população do respeito à diversidade. Para falar com a gente sobre esse tema, a gente recebe Luzia Lacerda, líder do Instituto Expo Religião. Bem-vinda, Luzia. Muito obrigada, Natália, de estar participando desse programa. A gente que agradece. A gente vai contar também com a presença da deputada Tia Ju. Bem-vinda, Tia Ju. Obrigada, querida Natália. Obrigada a todos aí. A Luzia Lacerda, o Átila Nunes, o meu colega de parlamento. É um prazer estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante como esse. O prazer é todo nosso, deputada. E também, como a deputada já adiantou, a gente recebe o deputado Átila Nunes. Bem-vindo, Átila. Muito bom ter você aqui com a gente. Estamos juntos. Vamos lá. Obrigada, deputado. Bom, para começar, eu queria lembrar que o Rio de Janeiro concentra, é um dos estados do país que concentra mais diversidade de religiões e a gente tem aqui uma forte influência das religiões também de matriz africana. E, ao mesmo tempo, a gente tem esses números altos de intolerância religiosa, de ocorrências relacionadas à intolerância religiosa. Eu queria começar com a Tia Ju, que é deputada hoje, vice-presidente da CPI, que foi lançada na LERJ há pouco tempo, recentemente, que já começou os trabalhos, para falar um pouquinho para a gente sobre a importância de combater essa intolerância religiosa, esse tipo de prática, e para falar também como vão ser os trabalhos da Tia Ju. Querida Natália, essa CPI, na minha ótica parlamentar, é de suma importância. A gente precisa, de fato, como você bem colocou aí, começar a combater todo e qualquer tipo de intolerância. Por que combater todo e qualquer tipo de intolerância religiosa? Em qualquer religião. A gente sabe que hoje, e os dados mostram que a religião que sofre, em modo geral, maior intolerância são as de matriz africana, mas que ocorre também em menor proporção em outras. E eu acho importante, Natália, a gente está discutindo sobre essa CPI, sobre esse tema, num programa para jovens, porque a gente precisa abrir a mente dos jovens, a gente precisa preparar os nossos jovens para essa diversidade religiosa que é totalmente permitida no nosso país. Nosso estado é laico e a gente precisa combater esse tipo de intolerância, que a intolerância religiosa vai vir gerando outros tipos de violência. Começa com a discriminação, aí daqui a pouco a profanação, parte para as agressões. Então, a CPI vem nessa linha de combater todo e qualquer tipo de intolerância. Eu tenho certeza que será muito rica as informações e os instrumentos que essa CPI trará para que a gente possa dar o pontapé inicial aí no combate à intolerância. Como você começou aí o programa falando, esses são conflitos que já começam lá de trás dos primórdios, porque fica aquela guerrinha religiosa, que a minha religião é a melhor, a minha mais certa, a minha mais correta. O indivíduo precisa ter liberdade, a sua liberdade de culto, a sua liberdade de escolher o seu sagrado, de seguir aquilo que ele quer e até mesmo de trocar de religião. Porque a gente, eu, por exemplo, sofri muitas críticas ainda sofro hoje, porque eu mudei de religião. Eu tenho a liberdade de estar em uma, estar em outra. Para mim é muito bom, porque eu respeito todas, quem me conhece sabe que eu respeito todas as religiões, mas também a garantia da liberdade de você dizer, hoje eu sou católica, agora eu quero ser espírita, agora eu quero ser um budista, eu fui evangélica, agora eu quero ser candomblessista. Há liberdade de culto no nosso país e essa liberdade precisa ser garantida. A gente, sempre que fala de intolerância, né, Tia Ju, a gente é ruim, né? Qualquer tipo de intolerância é ruim, mas quando a gente fala da intolerância religiosa, é ainda mais dolorido, né? Que quando, como você falou, já vem conflitos há séculos, a gente vê essas brigas há séculos e são uma briga para uma questão tão ligada ao amor, ligada à paz, ligada ao bem, que é a religião, né? Que, na verdade, é o que as religiões pregam e o que a gente deveria seguir. Eu queria pedir para a Luzia falar um pouco para a gente do trabalho do Instituto Esco Religião. Luzia, qual o caminho você, né, que já está aí nessa estrada há muito tempo, já tem muita experiência nesse enfrentamento à intolerância religiosa, qual o caminho para a gente conseguir essa convivência pacífica e respeitosa entre as religiões? O Instituto Esco Religião, esse ano, completa 10 anos. Nós estamos nessa estrada há 10 anos. E, desde o início, eu sempre evitei usar a palavra intolerância, porque eu acredito que quando você luta contra a intolerância, você busca ser tolerado. E uma religião e uma fé não é para ser tolerada, é para ser respeitada. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, você tem que respeitar aquilo que você ganha ao nascer. Ao nascer, você recebe a vida e o livre-arbítrio. Então, você tem o direito de fazer as suas escolhas e ser responsável pelas suas consequências. Não cabe a mim julgar a sua escolha, cabe a mim saber que você tem direito a uma escolha, respeitar o seu direito de escolher, seja ela qual for. Então, o Instituto sempre buscou essa palavra, respeito. Aliás, em todas as feiras, a gente tem na entrada essa palavra de respeito. Nós já fizemos muitos seminários, fóruns, rodas de conversas com pessoas envolvidas, inclusive o deputado Atila Nunes, que também foi o deputado que nos deu o título de bem imaterial, que a gente agradece muito. E, em todos, nós buscamos, não é só correr, mas é auxiliar as religiões com mais problemas. É óbvio que se fala muito das religiões de matrizes africanas e a religião de umbanda. Só que o Instituto hoje tem 28 religiões. Além disso, eu faço parte da Comissão Diálogo e Paz, criada pelo Cardeal do Rio de Janeiro, D. Orani Tempesta, que é uma comissão interreligiosa. Inclusive, apresento a live criada por ele também, interreligiosa, todas as quartas-feiras. Então, nós trabalhamos lado a lado. Então, apesar da religião de matrizes africanas e umbanda estar em primeiro lugar no que tange, no que diz respeito à intolerância religiosa, entretanto, nós temos outras religiões que também sofrem. Nós fizemos uma roda de conversa somente para as mulheres muçulmanas. As mulheres muçulmanas só conseguem emprego aqui no Rio de Janeiro e no Brasil em empregos de telemarketing, onde elas não aparecem. Elas não conseguem um emprego onde elas vão ficar visíveis por conta do hijab. Olha que se abriu mão de muita coisa. Elas usam calça, elas andam normal, mas o hijab é uma questão cultural, não é só uma questão religiosa. Então, elas também sofrem esses problemas. Os judeus estão sofrendo um problema grave agora. Então, assim, é um todo. As igrejas também agora passaram a ser muito destruídas. Nós temos vários casos de igrejas destruídas, imagens destruídas. Então, de onde eu acho que parte o primeiro problema? O primeiro problema parte culturalmente, porque a pior ignorância é por ignorar. Então, não houve a preocupação de que nas escolas estivesse a história da religião. Não é você catequizar ninguém, é você contar a história de cada religião. Cada religião tem uma história. E, quando você conhece a história, você passa a respeitar aquela religião e você desconstrói também esses atos de intolerância, porque existe muita ignorância. Tem pessoas que, até hoje, apesar dos ciganos não serem religião, eles fazem parte da ESP, tem gente que acha que, até hoje, os ciganos sequestram crianças, como criancinhas. que paganismo tem a ver com magia negra. Não. Os icas cuidam da terra, da nossa terra. A pagelança é uma das mais antigas. Então, existe um preconceito em torno das religiões e não existe uma explicação do que ela realmente é, do que ela significa, do que ela faz ou do que ela pode fazer. Então, essa é a nossa preocupação. É levar o conhecimento. Porque nós acreditamos que, através do conhecimento, você consiga desconstruir a intolerância. Então, além do assistencialismo, e o deputado Átila Nunes também conseguiu passar uma lei agora muito importante sobre isso, porque sempre nos preocupou que, quando havia um ataque a uma casa de matrizes africanas, na hora do ataque ia todo mundo, imprensa, todo mundo ia lá, todo mundo ficava. Só que, quando sai, aquela pessoa continua tendo a comunidade e ela não tem condições mais de ficar lá, porque ela vai morrer. Então, o acolhimento dessa pessoa, depois que ela faz a denúncia, é importante também, porque ali ela não vai poder continuar. Então, não é um trabalho só. É um trabalho que deveria vir. Desde a educação, deveria começar, com a Secretaria de Educação, volto a dizer, não para catequizar ninguém. Religião é uma coisa de foro íntimo. Ou você entra de família, ou você escolhe, é foro íntimo. Mas para que você desse ciência da história de cada uma delas. e aí você desperta o respeito na criança. E esse respeito a criança vai levar para casa, para o pai e para a mãe. E quando o pai e a mãe falam alguma coisa fora do normal, essa criança vai ser a primeira a instruir os pais. E, por isso, nós trabalhamos tanto com jovens e com crianças. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco, Luzia, sobre a importância dos jovens, das crianças, dessa educação na base para a gente poder construir um futuro de tolerância, não só de tolerância, mas, como você falou, de respeito, de conhecimento. Isso é muito importante. A gente vai voltar nesse assunto no segundo bloco. Eu queria falar agora com o deputado Atila. Deputado, a gente teve um grande avanço aqui no Estado, que foi a criação da Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância Religiosa, que foi uma luta muito grande sua também, deputado. Eu queria que você falasse da importância dessa delegacia especializada e também por onde a gente pode ainda evoluir e melhorar esses crimes motivados pela intolerância religiosa, proteger a vítima, poder também garantir que quem comete esses crimes não fique impune. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, deputado, por favor. A Decrade, a Delegacia de Combate à Intolerância, ela demorou 11 anos para ser implantada. Teve muita oposição dentro da Assembleia Legislativa e os governadores, pressionados, dois governadores se recusaram a implantar a delegacia, apesar de ter virado lei. E, como eu já tive a oportunidade de dizer até para a Natália, curiosamente, quem implantou foi o general Braga Neto, aquele que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro. Coisa curiosa, a área de segurança estava subordinada aos militares militares e foi justamente o general Braga Neto que deu ordem que se implantasse a delegacia, que, na verdade, não trata só de crimes de intolerância religiosa, trata de outros crimes, inclusive de alguma ou raciais, etc. Eu estava ouvindo aí a Luzia sobre a escola. Eu complementaria com... Porque, na verdade, o que ela diz? Que a escola deveria esclarecer as crianças para que elas, quando retornassem às suas casas, elas pudessem mostrar o ponto de vista correto sobre religiões, etc. Eu acho um pouco difícil porque se você perguntar como é que a intolerância nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil. Vamos falar do Brasil, não é? Havia, lá atrás, uma certa intolerância católica. A igreja sempre foi assim, desde a época da escravidão, o sentido religioso foi, no fundo, no fundo, resultado da intolerância religiosa. não pode cultivar esse minério de ferro que simboliza algum. Não, então, bota uma imagem de São Jorge. Deve ter sido por aí, mais ou menos, Xangô, uma pedra, a imagem, a imagem, uma pedra, etc. Mas, nós estamos falando do início da colonização brasileira. Ao longo do tempo, veio, o Brasil não era laico. E, na Constituição de 1889, na Proclamação da República de 1889, acabou, o Brasil se transformou no país laico. A Igreja Católica deixou de ser a Igreja Oficial. Mas, ainda assim, ela sempre teve muita influência. Então, eventualmente, você tinha alguns atos de intolerância. Eu me lembro que aquela catedral ali na Avenida Chile, nos anos 70, ela distribuía, não sei quem era o padre que comandava aquela capital, mas ele distribuía panfletos dizendo que não seriam batizados umbandistas, 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 recusavam a batizagem. Mas, era feito tudo isso de uma maneira muito discreta. Ela não tinha a utilização de veículos de comunicação em larga escala atacando umbandistas e canoblesistas. Isso se transformou numa moda do Brasil. Só eu tenho 500 horas de gravação de ataques a umbandas. Fui o autor do primeiro processo contra idosa, isso nos anos 80, é por aí. Mas, o que eu acho que é muito difícil contornar é o seguinte, a operação que foi criada nos anos 80, na década de 80, hoje, hoje está com 30 anos de idade. Então, ela foi criada desde pequenininho, ela foi criada num lar em que os pais diziam que umbandistas eram cultuadores do demônio, etc. É muito difícil. Essa criança que virou uma adulta de 30 anos, está enraizado dentro dele, dele e de milhares de brasileiros, tem enraizado quase que um temor e, às vezes, até ódio contra a Umbanda e o Candomblé. A mesma coisa, como tem gente que deve ter enraizado dentro dele um preconceito forte contra os muçulmanos, achando que todo muçulmano é uma bomba ambulante, não é isso? Eu vivo em Israel duas vezes, a trabalho, e vi lá de perto. Você tem um ressentimento muito forte dos palestinos e israelenses que, desde pequenininho, o palestino é alimentado de raiva contra os israelenses. Os israelenses, vice-versa, contra o palestino. As crianças crescem, vão crescendo e se transformam em adultos que, por sua vez, passam para os seus filhos, que, por sua vez, passam para os seus netos. Isso vai passando, vai passando de geração para geração. Então, eu acho muito difícil que a escola consiga parar esse processo quase que, vamos chamar, com um processo atávico. É um negócio louco isso daí. A escola pode minimizar. Dizia nisso aí, ela está certa. Pode minimizar, minimizar. E uma coisa que nos anima muito, quanto mais cultura, quanto mais cultura, mais esclarecimento, mais discernimento e menos fanatismo, menos preconceito. Mas você precisa ser muito bem esclarecido, você tem que ter cultura. Tanto é verdade que nos países, e eu tive já a oportunidade, acho que foi para Natália que eu falei isso, nos países nórdicos, e também tive o privilégio de estar lá em visita oficial, Suécia, Dinamarca, Suíça, Finlândia, 82% em média da população não tem qualquer religião. Então, só 18% em média tem religião. Todos os demais são agnósticos ou ateus, etc. Eles não têm religião. O discernimento deles, por exemplo, lá, é impossível vingar uma dessas seitas de fanáticos pregando ódio contra outra religião ou prometendo lote no céu, porque o cara vive no céu. O cara vive praticamente no céu. Não tem fome, não tem miséria, tem educação, tem plano de saúde, tem tudo. Então, você repara que esse tipo de preconceito, de fanatismo, ele só se cria nos bolsões de pobreza, de analfabetismo, de pouca instrução. É o sul dos Estados Unidos, Alabama, Mississippi, Louisiana, aquele miolo, ou na periferia de Nova York, é onde você tem bastante infelicidade, frustrações, onde a pobreza alcança, onde as pessoas ficam absolutamente desanimadas diante das dificuldades e buscam alguém para colocar a culpa. E nada melhor do que isso, do que o demônio. O demônio é um grande negócio. Talvez, na minha opinião, se você estivesse na Bolsa de Valores, é o melhor investimento que se tem para dar dinheiro hoje em dia. Acreditar na existência do demônio. Isso é sensacional. E no lugar que ele mora, é o inverno, onde as pessoas, no inferno, queimam, etc. Porque isso tudo é culpado quando alguma coisa está errada na sua vida. Você tem que buscar uma culpa de alguém que morreu, do emprego que você perdeu, da mulher que se foi. Culpa do demônio. Demônio, 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 demônio. Para que você conserta isso com uma criança que nasce nesse ambiente? E chega aos 30 anos pensando assim. Ela acha verdadeiramente, ela acredita verdadeiramente nisso. É, é isso mesmo, Atila. Enfim, a gente está chegando agora ao final do nosso primeiro bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. E na volta, a gente vai falar um pouco mais sobre a importância dos jovens nessa luta contra a intolerância religiosa. Você que está assistindo, fica com a gente.